Chegou o mistério Wendel, elas foram as bombas da putaria Muita Morte e Vurações 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 Chamei pro baile pra dançar, chamei pro baile pra vim comigo Vem, vem mulher, joga a bunda no ar Ou joga, joga os seus cabelos, deixa tudo balançar Joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Repertório novo, verão 2021 Naquele pique, tá? Naquele jeito, tá ligado que é? Meu esteroende, arregaçando tudo nos paredes Aqui ninguém é de ninguém, todo mundo é sinistro Chame pro baile pra dançar, chame pro baile pra vir comigo Vem, vem mulher, ou joga a bunda no ar Ou joga, joga os seus cabelos, deixa tudo balançar Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Joga, joga mulher, eu quero ver o seu talento Ou joga a bunda no ar, ou joga a bunda no vento Mr. Wendel, elas gostam da putaria Ou joga a bunda no ar, ouамен, eu queria ver o seu talento Mr. Wendel Elas gostam da putaria Mr. Wendel, elas gostam da putarinha Ela faz o movimento que estiga os quebrada Ela faz o movimento que estiga os quebrada Eu disse senta concentrada, o que tá concentrada Ela faz o movimento que estiga os quebrada 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 Você tá concentrada O que tá concentrada? Você tá concentrada? O que tá concentrada? O que tá concentrada? Ela faz o movimento que estiga os quebrada Ela faz o movimento que estiga os quebrada Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Alô, não dou pressão Mr. Wendel, elas gostam da putaria A vida que estourou, hein? Mr. Wendel, elas gostam da putaria Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Ela é novinha demais, mas diz que já aguenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu sustenta Eu vou botar só um pouquinho pra ver se tu Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra não machucar Mr. Wendel, elas gostam da putaria Alô, não dou pressão, é o trator da bregadeira Tamo junto, irmão! Aquele pique, a humildade de sempre Aquele pique, a humildade de sempre Aquele pique, a humildade de sempre Aquele pique, a humildade de sempre